Música Está a faltar apenas um jogo para a Reconquista. O Benfica derrotou o Rio Ave na penúltima jornada do Campeonato Português. Mas quais é que foram os jogadores em destaque? Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Carnada. Neste vídeo vamos fazer uma análise a esta importante vitória em Vila do Conde, destacando os momentos-chave deste jogo. Além disso, vou dar-vos a conhecer as notícias mais importantes do universo do Benfica. Vocês têm sido perfeitos. Muito obrigado a todos pelo apoio e carinho na caixa de comentários. Mas antes de começar, não deixe de apoio ao canal. Aproveita e segue-me também nas minhas redes sociais que estão a passar agora no vídeo. Já sabem que o grande objetivo deste mês de Maio é chegar aos 6500 subscritores. Vamos a isso! Portanto, não te esqueças de gostar, comentar e partilhar com os teus amigos de forma a que este espaço chegue a mais benficuistas. O canal tem cada vez mais conteúdo e se não queres perder nenhuma novidade bombástica do Benfica, já sabes o que é que tens de fazer. Subscrever o 5 Minutos ao Benfica. Estou a contar com o teu apoio. Foi sofrer até ao fim. O Benfica derrotou o Rio Afe por 3-2 na penúltima jornada da Liga Portuguesa. Rafa Silva aos 3 minutos, João Félix aos 45 e Pizzi aos 56 marcaram pelas águias. Ternantini aos 50 e Ronan David aos 80 apontaram os tentes vilacondenses. Com este triunfo, o Benfica soma agora 84 pontos e continua tudo na mesma no topo da classificação. Os encarnados mantêm 2 pontos de vantagem sobre o Porto, que venceu nesta jornada nacional por 4-0. Assim sendo, o campeonato só se decide na última ronda. Foi uma entrada muito forte do Benfica, que conseguiu logo colocar-se em vantagem aos 3 minutos. André Almeida cruzou para o segundo posto, onde o defesa vilacondense Júnior Rocha acaba por assistir Rafa Silva de forma involuntária e o extremo só teve de encostar para o 1-0. O Benfica manteve o ritmo forte e continuou muito perto da baliza do Rio Alvo. Ari Schäferovic, por duas ocasiões, esteve perto a aumentar a vantagem. Pouco depois, é a vez de Pizzi arrematar em jeito, mas a bola saiu ao lado. O jogo foi perdido em intensidade, aproveitou os vilacondenses, que começaram a reagir. Tarantini remata por cima da baliza do Acodimos numa boa jogada do Rio Alvo. Na conversão do Iolivre, Nuno Santos obriga o Internacional Grego a uma defesa atenta. Numa boa fase da equipa de Daniel Ramos, a bola até chegou a entrar na baliza encarnada, mas o gol foi bem anulado por fora de jogo Tarantini. O Benfica dispôs de uma grande oportunidade quando Pizzi, na meia lua, chuta para uma defesa segura de Leo Jardim. Os primeiros 45 minutos terminam em alta rotação. Primeiro Pizzi remata com violência para uma grande defesa de Leo Jardim. Pouco depois, surge o segundo gol encarnado. A jogada até começa na grande área do Benfica, num lance em que o Rio Alvo fica a pedir uma grande penalidade. O jogo continua, numa transição rápida, Seferovic passa o esférico, Leo Jardim não consegue segurar a bola e João Félix só tem que encostar para o 2-0. O Benfica consegue dois golos de vantagem, um à entrada e outro no final da primeira parte, em momentos muito flucrais deste encontro. Após o intervalo, o Rio Alvo entrou bem no jogo e conseguiu reduzir o marcador. Boa iniciativa de Nuno Santos, que passa o esférico para Tarantini, que, isolado, consegue fazer o 2-1. Culpa para André Almeida no lance, que coloca em jogo o capitão dos vilacondenses. Mas, num momento de maior pressão, o Benfica responde de forma categórica. Grimaldo, numa jogada de insistência, cruza atrasado para Pizzi marcar o 3-1. Pouco depois, mais uma situação de perigo para os encarnados. Novo cruzamento de Grimaldo, André Almeida surgiu do lado, mas permite uma grande defesa de Leo Jardim com os pés. Na jogada seguinte, foi a vez de velar que o dimos brilhar, após um capseamento perigoso de Gelsandala. O jogo estava completamente partido, com lances perigosos em ambas as balizas. Num seguimento de um canto, Robensmede capseou por cima da baliza encarnada. As águias responderam com um passo de calcanhar de Rafa Silva, no qual o remato de Seferovic é cortado in extremis por Júnior Rocha. O jogo caminhava para o seu fim e o resultado parecia seguro. No entanto, o Rio Ave conseguiu reduzir, trazer de incerteza ao marcador. Curiosamente, Galeno, para Ronan David capsear para o fundo das redes. Os últimos minutos foram de muita pressão, mas o Benfica conseguiu manter a preciosa vantagem. Sem surpresas, o aniversariante Bruno Lages manteve a equipe à base do campeonato. O técnico de 43 anos fez apenas uma alteração no 11 inicial. Ruben Dias regressou à equipa com Jardel a ficar no banco de suplentes. Ao contrário dos últimos jogos, o Benfica entrou forte nesta partida, conseguindo um gol cedo. Os encarnados partiram para uma primeira parte a dominar, mas foram perdendo algum fulgor ao longo dos minutos. O Rio Ave conseguiu equilibrar e até criou algumas jogadas de perigo. Já no segundo tempo, o Rio Ave entrou bem e conseguiu reduzir, mas a equipe encarnada conseguiu reagir, marcando o terceiro golo. O Rio Ave ainda marcou o segundo, mas o Benfica conseguiu suster o ímpeto final dos vilacondenses. A turma encarnada chegou aos 99 golos neste campeonato e está apenas a um dos 100 golos. Vamos passar agora a uma análise individual aos jogadores encarnados. Começamos primeiro pela baliza por Odisseus Bacodimos. O internacional grego sofreu dois golos, onde nada podia fazer. Ainda assim, o guardião helénico protagonizou algumas defesas de qualidade em Vila do Conte. No setor defensivo, o capitão André Almeida manchou a boa exibição ao errar no primeiro gol vilacondense. Uma pena porque o lateral português até realizou um jogo positivo. Na esquerda, Grimaldo foi mais uma vez determinante no processo ofensivo encarnado. Mais uma exibição incrível do lateral espanhol, conseguindo mais uma assistência para golo. A dupla de centrais Ruben Dias e Ferro tiveram alguns problemas com a velocidade da linha avançada vilacondense, mas conseguiram quase sempre resolver com maior ou menor dificuldade. Florentino Luiz regressou às boas exibições, recuperando muitas bolas e conseguindo cortar muitos ataques do Rio Alves, pulmão incrível do jovem médio. Samaris teve de trabalhar muito nesta partida. O atinco helénico sai de Vila do Conte com mais uma exibição de qualidade. Nas alas, Rafa Silva espalhou magia no relvado. O extremo português abriu o marcador e conseguiu criar muito perigo ao longo do jogo, usando a sua velocidade com maior arma. Pizzi também esteve em grande em Vila do Conte, com mais um gol e uma exibição com inúmeros pormenores de qualidade. No ataque, João Félix mostrou mais uma vez o seu talento com vários mentes de magia pura. O prodígio encarnado marcou mais um gol para a sua conta pessoal. Por sua vez, Severovic esteve bastante perdulado nesta partida. Apesar das várias oportunidades, o avançado suíço não conseguiu marcar nenhum golo. Do banco saíram Jetson Fernandes, Sérgio e Jonas, mas não tiveram tempo de periar nesta partida. Foi sofrido, mas o Eifica conseguiu mais um importante passo rumo à reconquista, com uma vitória muito difícil em Vila do Conte. Os encarnados marcaram cedo, mas a partida foi tudo menos fácil. Um jogo muito aberto e com vários lances de perigo para ambas as balizas, mas onde a vitória dos encarnados é justa. Uma palavra final à equipa orientada por Daniel Ramos, que realizou uma exibição de qualidade e vendeu muito cara a vitória ao Benfica. Agora fica a faltar apenas um jogo contra o Santa Clara, para os encarnados chagrarem-se campeões nacionais. Não te esqueças de deixar a tua opinião sobre este jogo na caixa de comentários. O que achaste desta partida? Qual consideras ter sido o melhor jogador do Benfica? E estás preparado para a festa do Mariquês na próxima semana? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueça de deixar a caixa de comentários. O Mary Jetson Fernandes está a ser seguido pelo Tottenham. De acordo com a imprensa britânica, o Clube Londrina está a preparar uma proposta de 40 milhões de euros para garantir o jogador de 20 anos. Obviamente que este valor é considerado demasiado baixo pela estrutura encarnada. A mesma fonte adianta ainda que os primeiros contatos até foram feitos. Miguel Pinho, o empresário do jogador, aproveitou a ida à Inglaterra, onde esteve a negociar a transferência de Bruno Fernandes do Sporting para conversar com os dirigentes do Tottenham. Os Spurs querem dar sangue novo à equipa e vêem Jetson uma prioridade para aumentar as suas opções no ecampo. No entanto, esta primeira proposta está bastante longe da classe de rescisão de 120 milhões de euros. Parece que o Benfica está interessado na Rafinha, lateral-direito brasileiro em final de contrato com o Bayern Unique, assegurou hoje o Diário à Bola. O jogador de 33 anos terá recebido uma proposta das águias para um contrato de um ano com mais um de opção. O objetivo passa por encontrar um jogador para concorrer com o André Almeida no lado direito da defesa. Sevilha e Flamengo também estão interessados no Internacional Canarim. Nesta temporada, o jogador brasileiro conta com 26 partidas, divididas em 1490 minutos, tendo apontado um golo. Deu empate no Caixa Futebol Campos. O Benfica não foi além do empate 2-2 com o vitório de Guimarães B na penúltima jornada da 2ª Liga. Sapanovic e Nunes Santos marcaram pelas águias, já Olivás e Rossier apontaram os tentes vimaranenses. Com este resultado, a equipa B encarnada soma 52 pontos e está no 3º lugar da tabela classificativa. O já promovido Passos Ferreira é o líder da 2ª Liga. Continua a caminhada vitoriosa da equipa feminina. As encarnadas derrotaram com deixa por 5-0 na jornada 7 da Série Sul do campeonato da 2ª Divisão. Maiara foi a grande protagonista com 2 golos. Os restantes tentes desencarnadas foram apontados por Ana Vitória, Geis e Carlota Cristo. A equipa feminina consegue assim a 7ª vitória em 7 jogos, tendo agora 18 pontos. Em todas as competições, a equipa feminina encarnada já marcou 400 golos nesta época. Uma verdadeira loucura. Só falta mais um jogo para as meias finais. O Benfica cilindrou o Cabo Madeira por 101-59 no 2º jogo dos 4º de final da Liga Portuguesa de Basketball. O extremo português José Silva foi o protagonista desta partida com 26 pontos. O próximo encontro, o jogo 3, vai levar a equipa comandada pelo técnico Carlos Lisboa à Madeira na próxima sexta-feira às 19h30. O Benfica caiu nas meias finais da Liga Europa em hockey patins. Os encarnados foram derrotados pelo Sporting por 5-4 no pavilhão João Rocha. Perante os seus adeptos, os leões adiantaram-se no marcador com golos de Pedro Gil e Matias Platero. Diogo Rafael ainda reduziu para os encarnados, mas Platero fez o 3-1 para o Sporting, resultado que se viria a verificar ao intervalo. Após o descanso, Henrique Magalhães voltou a marcar pelos leões, mas na segunda parte houve reação do Benfica, que chegou mesmo ao empate através dos golos de Diogo Rafael, Nicolia e Lucas Ordónez. Mas quando já faltava pouco tempo para terminar o tempo a reglamentar, Romero ainda viria a marcar e a dar a vitória aos leões. A final da prova vai ser 100% portuguesa, com o Porto e Sporting a enfrentarem-se pelo troféu europeu. Se ficaste até o fim do vídeo, mostra aqueles daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários, hashtag reconquistatelfim. Eu sou o Miguel Santo Pereira e estes foram os 5 minutos da Liga fica. E então, gostaste do conteúdo deste vídeo? Então não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. E isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Já sabes que o YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 minutos da Liga fica, podes ficar a parte de todas as duvidades da equipe encarnada. Portanto, se quer estar sempre atualizado, continue a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conto com o teu apoio. Saudações esportivas!